Eu não sei se isso parece com a sua vida, mas existem épocas da nossa vida que a gente fica completamente perdido emocionalmente. A gente perde um pouco a fé, porque as situações parecem que vão nos engolir. A gente não tem certeza do próximo passo. A gente fica confuso em relação ao que a gente acha ou sente sobre as pessoas. Por exemplo, você começa a gostar de alguém, eu gosto daquela pessoa, de repente você não gosta mais. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento, na amizade, na admiração de uma pessoa com quem você aprende. Vale num relacionamento sentimental. As confusões emocionais na nossa vida são muito grandes. Elas sempre estão nos cercando. De uma forma ou de outra, a gente sempre está com dúvida. Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Será que eu era para estar aqui mesmo ou em outro lugar? Será que esse trabalho que eu tenho é o que Deus tinha para mim? Será que isso tem a ver com o meu futuro? Será que essa pessoa que eu estou me relacionando é a pessoa realmente para mim? A gente está sempre em confusão mental, sentimentos negativos, dúvidas, questionamentos. Ou seja, o ser humano está sempre numa espécie de perdição emocional, onde a gente não se centra, onde a gente não consegue se equilibrar de verdade. Eu não sei quantos de vocês já se sentiram perturbados. E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? São duas perguntas que Jesus faz para os discípulos. Para quem andava com ele todo dia. Para quem caminhava com ele. Por que você está perturbado? E por que você está pensando nessas coisas absurdas? Eu não sei quantos de vocês já tiveram pensamentos absurdos. Do tipo, Deus é melhor me levar. Do tipo, eu estou enganado quanto ao meu chamado. Não é possível que eu tenha que sofrer tudo isso para viver um chamado. Ser humano sendo discípulo de Jesus ou não é ser humano. É só entrar numa dificuldade e já começa a duvidar. É só entrar num problema financeiro que acha que Deus não é mais provedor. É só entrar numa peleja, numa guerra, seja espiritual ou num confronto com uma pessoa que já acha que ele não é mais o Senhor que te blinda, que te protege. Tem vezes que você não acredita porque está perturbado. Tem vezes que você não acredita porque está maravilhado. Você está impressionado. Tem vezes que os acontecimentos ao teu redor te impressionam e você perde a fé. Eu lembro que há alguns anos atrás, quase dez anos atrás, eu estava numa instituição e fiquei ali por alguns anos. Nessa instituição eu passei por muitos problemas emocionais porque eu queria a aceitação dos líderes e eles não me aceitavam, pelo menos não do jeito que eu imaginava que poderia ser assim. Eu não era tratado do jeito que eu imaginava que deveria ser tratado. Por muitas vezes fui colocado de lado. O ser humano, por ter necessidade de aceitação, ele não consegue lidar com a rejeição. Quando você se sente rejeitado, você acaba fazendo coisas que uma pessoa comum não faria. E nesse lugar, eu buscava aceitação, mas era rejeitado. Eu buscava um espaço, mas não tinha espaço. Eu fui envergonhado muitas vezes. Eu fui cobrado injustamente muitas vezes. Eu fui acusado de coisas que eu não fiz nesse lugar. Então eu fiz uma oração simples. Senhor, me tira daqui. Eu vou sair daqui. E era uma madrugada e Deus falou comigo. Fica aí. Fica aí. Porque existem lugares que Deus coloca para ser a lixa do teu chamado. Existem lugares que você jamais funcionaria se não fosse ali com toda a dificuldade, com toda a perseguição. Existem lugares que você nunca vai amadurecer se não apanhar ali. E tem que apanhar ali. Porque o ser humano, ele precisa apanhar na vida. É você que está reclamando. Eu só estou apanhando. Ué. É assim que funciona. Você não entendeu a vida ainda? Está com 40, 50 anos e ainda não entendeu que a gente só cresce apanhando na vida? Quando tudo está bem, a gente não cresce. A gente desfruta. É quando o dinheiro falta no bolso. É quando o diagnóstico chega. É quando as pessoas começam a perseguir. É quando o hater ataca. É quando a coisa começa a ficar apertada que você começa a crescer de dentro para fora. Se você ainda está no lugar, é porque você não está pronto para ir. Anota isso aqui. Você vai entender no decorrer da mensagem. Se você ainda está no lugar, se você ainda está no lugar que Deus falou, fica aí. É que você ainda não está pronto para ir. E como é que você sabe que você está no lugar que é o último treinamento antes do envio? É quando está muito difícil. Tiago, mas é que eu não estou aguentando. Tiago, mas é que eu não estou conseguindo mais não. Tiago, hoje eu trabalhei o dia todo, fiz um monte de coisa e depois eu fui fazer exercício físico antes de vir para cá. E aí o personal trainer, por causa das restrições do Covid, foi lá em casa, não pude ir à academia. Ele me passou um exercício. Botou uma corda aqui, eu fiquei fazendo aquele teste de resistência. Teve uma hora que eu falei, eu não estou aguentando mais. Ele falou, então você decide agora, toma a decisão. De largar, de largar o exercício, hein? Ou de forçar mais um pouco e sair com o resultado que você espera. Porque para ter o resultado que você espera, você vai ter que fazer coisas que não gostam. Por exemplo, para você ficar magro, esbelto, você que está lutando contra o peso, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta. Eu não gosto de comer brócolis, salada, eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de nada disso. Mas se eu não fizer isso, eu não tenho o resultado que eu quero. Existem lugares que são incubadoras, por mais que seja um lugar de pressão, por mais que seja um lugar de perseguição, são incubadoras do teu futuro. Às vezes você está numa empresa e está achando que ali não é oportunidade de crescer. E quem disse que Deus quer que você cresça agora? Ele ainda quer te deixar mais cinco anos no processo para quando você crescer, não destruir sua família, não perder todo o dinheiro que conquistou, não largar o chamado por causa da vida empresarial e etc, etc. Então não pensa que vai ser no teu tempo. Você acha que eu estou vivendo o que eu estou vivendo por causa de quê? Porque eu falo bem? Porque eu sei usar a internet? Ah, não seja inocente. Quantas pessoas falam melhor? Quantas pessoas dominam muito mais o mundo digital? Quantas pessoas conhecem muito mais a Bíblia e a Teologia do que eu? Só que eu fiquei na Jerusalém que Deus mandou eu ficar, até que eu fui revestido de poder. Eu lembro que eu estava no meu quarto com a minha esposa chorando numa madrugada e naquele dia caiu o poder sobre nós. Naquele dia Deus nos visitou, o Espírito Santo me invadiu de uma forma diferente e Ele me mostrou o que eu estou vivendo. Então chegou a hora, chegou a hora do envio. Então eu falei, Deus me direciona porque eu preciso ser enviado. E sabe uma coisa que eu percebi? Que quando Deus quer te tirar de um lugar, você não precisa pedir para sair. Ele mesmo te expulsa. Um dos maiores ensinos que eu posso te dar hoje, nessa noite, é se é de Deus, você não vai precisar sair. Ah, eu vou sair dessa empresa que eu não estou aguentando mais. Fica tranquilo, se for de Deus, eu vou te mandar embora. Eu vou sair desse grupo aqui, de negócio, eu não aguento. Fica tranquilo, não vão deixar você entrar no próximo negócio. Porque quando é de Deus, Ele te tira, Ele te envia. A Bíblia diz, plantados na casa do Senhor florescerão. Uma árvore não pode se desplantar. Deus é quem desplanta e planta onde Ele quiser. Então, o segredo de esperar no Senhor é não tomar nenhuma atitude até que Ele te coloque no lugar onde Ele quer. Um monte de gente com talento não está florescendo porque se desplantou e quis ir para onde quis. Um monte de gente com habilidade, com dom, com ministério, com chamado. Não é que nem para mim, não. Como se você fosse o dono do mundo e soubesse o que é bom para você. Como se você tivesse visto o teu futuro e soubesse como vai ser lá na frente. Deus que te viu lá na frente. Ele sabe até quando. Eu não estou aguentando mais. Ele sabe até quando você aguenta. E tem mais. Quanto mais você aguentar, mais resultado você vai ter. É no exemplo de hoje. Eu estava lá na cordinha. Ele falou, Tiago, você pode parar. Não tem problema. Mas quanto mais você aguentar, mais resultado você vai ter. Quanto mais você continuar, mais resultado você vai ter. Eu comecei a pegar força. A carne estava tremendo. Doido para parar. Estava cansado. Ele falou, isso é bom, hein? Eu estou sufoquendo. Isso é bom. Isso quer dizer que o batimento cardíaco está acelerando o seu metabolismo. Isso quer dizer que você vai perder peso. Eu falei, então vamos continuar. O que você está chamando de sofrimento, Deus está chamando de lixa. De preparação para os próximos passos. Você não está no lugar errado. Você está no quartel general. Você está no treinamento. Quer ser promovido? Faz o que precisa ser feito. Porque quem não é promovido é abatido. Ninguém fica estático. Se você não for promovido, você vai ser abatido. Então, cuidado com as suas emoções. Que é por causa da confusão emocional. Sabe uma das coisas que eu mais agradeço a Deus? Desse líder não ter me deixado pregar naquela época. Naquela época já tinha YouTube. Já tinha internet. E eu não pregaria como eu prego hoje. Então eu teria um monte de vídeo meu na internet. Como a gente diz no popular, nada a ver. E uma vez na internet, não se tira mais. Já era. Então tem coisas que Deus não está te podando. Ele está te protegendo. Não é a hora.